A Avenida Fortaleza aqui na região central do município de Rolim de Moura, a avenida que mais gerou polêmica nos últimos dias através da população. O porquê da polêmica? Porque de acordo com a população, ela não precisava receber o recapeamento. Uma avenida que de acordo com as informações e relatos da população, indignação da população, estava perfeitamente em uma situação que dava para poder circular, transitar, sem fazer agora de imediato esse recapeamento. Mas, de acordo com a administração municipal, o asfalto já estava podre em alguns lugares e necessitava com urgência que fosse feito esse recapeamento. Então, foi feito esse recapeamento, porém, ficou aqui esse trecho que vocês vão acompanhar nas imagens aqui, sem fazer esse recapeamento. E para os comerciantes aqui, isso tem gerado prejuízo e tem causado também indignação da população, porque foi dado início ao trabalho, mas não foi finalizado. Nós procuramos os empresários aqui para falar sobre o assunto, porque eles também estão sendo prejudicados, porque, como vocês podem acompanhar, o que tem aqui é apenas pedras. A obra está inacabada e também não se sabe quando e o porquê que eles tiraram os maquinários daqui e não terminaram a obra. O DR simplesmente abandonou a obra e deixou esse trajeto aqui, esse pedaço aqui, dessa forma que está. Porém, de acordo com os empresários, preferem não falar nada sobre o assunto, porque eles têm medo de serem perseguidos pela administração, ou até mesmo pelo DR, por reclamarem, por reivindicarem os seus direitos. Porém, essa é a situação da Avenida Fortaleza, uma obra que não precisava ser feita de acordo com a população, e agora que está pela metade, inacabada. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.